O que é o Balthazar Graciano? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importantíssimo autor espanhol do século XVII. Me refiro a Balthazar Graciano. Ele nasce no ano de 1601 e vem a falecer com 57 anos de idade no ano de 1658. Ele, como falei, é um autor espanhol, nasce e falece na Espanha no ano de 1619. Então, com apenas 18 anos de idade, ingressa na Companhia de Jesus, os jesuítas. Em 1627, ele é ordenado sacerdote. E ele também atua como o reitor dos colégios jesuítas de Tarragona e Valência. Seus interesses principais se encontram junto à teologia, à literatura e à filosofia. Ele atuou como sacerdote jesuíta e professor e também escritor. Tem grandes obras da língua espanhola, são de sua autoria. Ele é representante do conceptismo, que é uma vertente do barroco lá na Espanha. Vem a sofrer a influência do grande filósofo Aristóteles. E a sua obra tem uma ênfase grande na ética, na virtude e na prudência. Ele é autor de vários livros, como O Herói, O Político Dom Fernando, de 1640, A Arte do Engenho, de 1642, O Discreto, de 1646, e A Arte da Prudência, O Oráculo Manual e Arte da Prudência, de 1647. Esse último é um livro de cunho filosófico composto por cerca de 300 aforismos sobre o bem viver. Eu tenho aqui, da editora Martín Claret, um exemplar. Veja, a obra completa 300 aforismos é pequenininho. Oráculo de Bolso e Arte da Prudência, Baltazar Graciano. Então, eu sugiro a compra e a leitura desse livro. É como se fosse um manual de autoajuda, só que é escrito e na linguagem do século XVII. É com uma vertente religiosa cristã. Valorizando, como falei, a ética, a virtude junto com a prudência. Vale a pena a leitura. Também é autor de Agudeza e Arte de Engenho, de 1648. E de O Crítico. É o Crítico, em três volumes. O volume 1, datando de 1651. O volume 2, de 1653. E o volume 3, de 1657. É uma das obras mais importantes da literatura em língua espanhola. É o Crítico. Só que esse livro, o Crítico, você vai ter dificuldade em encontrar em língua portuguesa. Eu não conheço. Se você conhecer uma tradução para a língua portuguesa, por favor, deixe aí nos comentários. Eu não conheço. Eu só conheço em castelhano. Em língua da Espanha. Temos também o livro A Comunhão. É o Comungatório, de 1655. Que é um livro devocional. Pois bem, na sua obra, o Gracian destaca a grandeza e a dignidade do humano. E também a miséria e a condição política e social deste humano. A sociedade, na opinião dos escritos do Gracian, a sociedade corrompe o humano. O grande tema presente na obra de Gracian é este humano. Em A Arte da Prudência, esse livrinho pequeno que eu recomendei que você lesse, ele discorre sobre as relações humanas. É semelhante ao manual de estratégia para bem viver em sociedade. Lá nós temos a instabilidade do humano no campo emocional. O humano sempre age em busca de seus próprios interesses. E não é possível prever os atos deste humano, justamente por causa disso. E é importante ser precavido diante das circunstâncias. Neste livrinho, Oráculo de Bolso, ele busca atingir um equilíbrio. Que este humano atinja um equilíbrio. A Arte da Prudência pode ser comparado a um outro grande livro. O Príncipe, este do Nicola Maquiavelli. Veja. O príncipe tem como objetivo aconselhar e ensinar o governante na arte de bem governar. Por sua vez, a Arte da Prudência tem como objetivo proporcionar um guia prático para orientar e aconselhar as pessoas comuns, as pessoas do povo, diante dos inúmeros desafios cotidianos que precisam ser enfrentados e vencidos. Neste livrinho, Oráculo de Bolso, nós temos um total de 300 aforismos. São ensinamentos destinados ao dia a dia. São estratégias direcionadas para obter o sucesso e também a felicidade em um mundo hostil e hipócrita nas relações humanas. Os temas abordados neste pequeno livro são a amizade, o trabalho, os relacionamentos, as conquistas e, claro, está a religiosidade. Gente, se você está gostando, se inscreve no canal e deixe o teu comentário que eu quero saber a sua opinião. Então, Baltazar Gracian, ele é um pensador racional, mas não pertence à escola racionalista de Descartes e outros mais. Gracian, ele trata em sua obra de temas não abordados pela escola racionalista, Como tal é o caso dos sentimentos, da fantasia, do engenho e do gosto humano. Gente, eu estou falando muito em engenho. Deixa eu explicar o que o Gracian entende por isso. Pensemos numa mescla entre criatividade e inteligência, na solução de problemas. Então, é uma pessoa de engenho. É aquela que consegue ser criativa e inteligente, mesclar os dois, para apresentar uma solução boa para problemas que surjam na vida. Tá bom? O humano não é apenas razão. Não. Mas também, ele é emoção. E é isso que está muito presente na obra do Gracian. Nós temos a razão, sim, mas nós também temos a emoção. E ambos precisam ser trabalhados para o bem viver. A literatura, criada por Baltazar Gracian, pode ser entendida como dentro do barroco. Ou, mais especificamente, do conceptismo. Da mesma forma que outras obras e autores categorizados dentro do conceptismo, que, como eu falei, é uma vertente do barroco, ele há de abordar e priorizar temas associados à lógica, à clareza dos conceitos, à agudeza do pensamento e à arte da persuasão retórica. Como sugestão de leitura, eu quero enfatizar novamente este livro aqui, que é muito pequeno, não é pena você ler, para conhecer esse pensador do século XVII, que é Oráculo Manual e Arte da Prudência, do Baltazar Gracian. Então, recomendo isso aqui. E a principal obra dele, além desta, é El Criticom. Mas, como eu falei, eu desconheço uma tradução para o português. Você pode encontrar em espanhol. El Criticom. Pois, muito bem, gente. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.